Então, pessoal, entendido esse conceito de controle de qualidade e de garantia da qualidade, é importante a gente ressaltar que o APPCC, ele não é um sistema de inspeção, né? Ele traz aí conceito até de controle de qualidade, garantia de qualidade e é do estabelecimento. Então, a empresa é que vai implantar esse programa de autocontrole. Não é considerado um sistema de inspeção, apesar de todo o conceito, toda vez que a gente fala de APPCC, está ligado a um sistema APPCC, beleza? Vamos fazer uma questão, pausa o vídeo e eu já volto com a resposta. Então, vamos lá. A questão é da Prefeitura de Iberaba de 2010. A sinal é alternativa que apresenta corretamente a definição de risco associado à análise de pontos críticos de controle, beleza? Então, letra A. Todo ponto crítico que pode ser monitorado, controlado e que traga segurança ao alimento. Então, a gente já viu que risco não está relacionado ao ponto crítico. risco está relacionado à probabilidade do perigo acontecer, beleza? Então, letra B. Toda situação que está errada devido à legislação ou estatística, mas que não leva riscos à saúde. Não, não tem nada a ver. Então, risco, ele está relacionado à probabilidade da ocorrência de um perigo. Não é toda situação que está errada. Letra C. A probabilidade estimada de toda situação em que estão presentes os riscos que levam perigo à saúde. Então, presente riscos, não. O risco é relacionado à probabilidade do perigo acontecer. E letra D. É a probabilidade estimada de ocorrência do perigo ou da ocorrência sequencial de vários perigos. Ok. Essa é a definição correta de risco. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho das etapas de implantação do APPCC. E dentro dessas etapas, a gente tem os sete princípios do APPCC. Não confundam, tá, pessoal? Às vezes é tudo sete e tal. Mas a gente tem as sete etapas de implantação e os sete princípios do APPCC. Os sete princípios estão dentro das sete etapas de implantação. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, as sete etapas são diferentes dos sete princípios. Quais são as sete etapas, então, de implantação? A primeira etapa é a formação da equipe. A primeira coisa que precisa fazer para a gente pensar na implantação do nosso APPCC é ter uma equipe formada dentro da empresa que vai compor, que vai conseguir a realização da implantação desse APPCC. A segunda é a identificação da empresa. Isso consta no nosso plano de APPCC descrito. A terceira etapa, avaliação dos pré-requisitos. É o que a gente falou no comecinho da aula. Então, a gente tem as boas práticas de fabricação consolidadas e os programas de autocontrole todos implantados. Então, são avaliação desses pré-requisitos. Isso precisa estar muito bem estruturado para que a gente consiga um sistema de APPCC implantado. Se eu não tenho os programas consolidados e determinados, com monitoramentos validados e que comprovem a eficiência desses pré-requisitos, na hora que eu for implantar o APPCC, tudo vira um PCC. Então, tudo vai ser um risco para a saúde, um risco de falta de padrão de qualidade, ou mesmo um risco para a integridade econômica. Então, a gente precisa desses pré-requisitos muito bem implantados. Beleza? A quarta etapa é o programa de capacitação técnica, tanto dos funcionários diretamente envolvidos com a implantação, quanto indiretamente envolvidos. Aí, a gente vai avaliar a questão de uma análise no recebimento de uma matéria-prima. Então, a gente tem a análise do fornecedor. Isso tudo entra dentro dessa capacitação técnica do corpo que vai fazer a implantação desse APPCC na indústria. A quinta etapa é a sequência lógica de aplicação dos princípios do APPCC. Aqui na quinta etapa, pessoal, é que vai entrar aqueles sete princípios do APPCC. Beleza? Então, os sete princípios estão dentro da quinta etapa de implantação do APPCC. A sexta etapa é o encaminhamento da documentação para avaliação do DIPOA, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é situado em Brasília. Isso é determinado na portaria 46. Esses documentos eram enviados para avaliação pelo DIPOA. E a sétima etapa, que é a aprovação, realmente, a implantação e a validação desse plano. A gente vai entender isso melhor na hora que a gente comentar cada etapa. Então, dentro das sete etapas, como eu falei, a gente tem 12 passos de implantação. E dentro dos 12 passos, eu tenho a sequência lógica de aplicação dos sete princípios. Então, qual é o primeiro passo dentro da quinta etapa? É reunir a equipe de APPCC, que vai ser responsável pela implantação, pela elaboração e implantação desse programa. O segundo passo é descrever o produto. A gente não falou que o APPCC é feito produto específico para cada processo de cada empresa? Então, a gente descreve para qual produto é. O terceiro passo, identificar o uso pretendido e o consumidor do produto. Então, para quem é aquele produto? Produto pronto para consumo. Se ele é um produto pronto para consumo. Ou, no caso, é destinado para alimentação de crianças. Enfim, a gente vai determinar esse consumidor. O quarto passo, construir o diagrama operacional. A gente vai ver melhor o que é. É a descrição de cada etapa do processo de fabricação daquele produto. O quinto passo, verificar na prática a adequação do diagrama operacional. Então, tem lá recebimento de matéria-prima, estocagem de matéria-prima. Aí depois, o processo realmente de preparo dessa matéria-prima. E, assim, na sequência, para cada um dos produtos que a gente elabora. E, a partir do sexto passo, pessoal, a gente tem a aplicação dos sete princípios do APPCC. Então, o sexto passo é listar e identificar os perigos, analisar os riscos e considerar as medidas preventivas de controle. Então, vamos voltar no nosso exemplo da embutideira, do estabelecimento que faz produto embutido. Eu tenho a embutideira. Qual o perigo que aquela embutideira pode trazer? Ah, soltar um parafuso. E a gente ter ali um perigo físico. Então, por que eu considero... Aí, na minha análise de risco, eu considerei aquele perigo potencial. Por quê? Eu tenho problemas com a minha manutenção. Meu funcionário sempre falha. Eu não consigo fazer uma manutenção preventiva adequada. Então, na minha análise de risco, que é específica para aquela etapa e para aquele estabelecimento, eu considerei aquele perigo físico do parafuso ali da minha embutideira. Beleza? O próximo passo, identificar os PCCs através da aplicação da árvore decisória. Então, no nosso exemplo do perigo físico do parafuso da embutideira, na hora que eu apliquei a árvore decisória, eu considerei ele um PCC, tá? Por causa da minha análise de risco e das minhas medidas preventivas, que não são tão bem consolidadas. Então, a gente considerou ele um PCC físico. Beleza. Oitavo passo, estabelecer os limites críticos para cada PCC. Então, no nosso exemplo do perigo físico da embutideira, o parafuso, qual que é o limite crítico? Vai ser presença ou ausência. Então, no caso, o limite crítico é ausência. Beleza? O nono passo, estabelecer o sistema de monitorização. Então, como é que vai ser o monitoramento para esse perigo físico que a gente considerou da embutideira, que é a presença do parafuso? Tem que ser a presença de um detector de metal no final da minha linha. Beleza? Então, eu vou ter um monitoramento nesse detector de metal. O décimo passo, estabelecer as ações corretivas. Então, todos os produtos estão passando pelo detector de metal. O detector deu um sinal, identificando que ali tem a presença de algum metal. Então, qual que é a ação corretiva que a gente vai prever? Eu tenho que tirar esse produto da linha de expedição. Não, eu tenho que remover para analisar o que é e até mesmo descartar. Então, essa é a minha ação corretiva. E o décimo primeiro passo é estabelecer os procedimentos de verificação. Então, após tomada uma ação corretiva para resolver um desvio, no nosso caso, a presença lá do parafuso no produto que foi detectado no detector de metal, a ação corretiva após tomada, a verificação vem ver se essa ação corretiva resolveu o problema. Então, a ação corretiva tomada resolveu o problema, eliminou aquele risco ali para o consumidor, Então, acontece essa etapa de verificação. E o décimo segundo passo é providenciar a documentação e o registro. Ter isso documentado. Tanto a questão do desvio, quanto a questão das ações corretivas, e também a verificação. Esse exemplo, pessoal, que eu usei, do perigo físico na embutideira, é só para a gente entender essa cadência de passos. É uma situação só hipotética. Beleza? Então, pessoal, a gente viu os sete princípios do APPCC. Mas vamos recapitular e vamos deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai implantar o APPCC. Primeira situação que a gente faz. Tem como eu prever alguma situação se eu não souber quais são os meus perigos? Não. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar os perigos. Então, pode ser físico, pode ser químico ou pode ser biológico. Certo? Beleza. Identifiquei meus perigos, fiz a minha análise de risco, considerei os perigos, analisei as medidas preventivas dos outros programas de autocontrole. E beleza. E depois? O que a gente precisa fazer? A gente vai aplicar a árvore decisória. Eu preciso, então, definir se aquilo é um PCC ou se aquilo é um PC. Então, o próximo princípio é o quê? Identificação do ponto crítico. Aplico a árvore decisória e defino se ele é um PC ou se ele é um PCC. Beleza? A partir do momento que eu definir que aquele ponto, então, aquela operação, ou ponto, ou procedimento, é um ponto crítico de controle. E aí? Eu preciso, então, saber o que pode, até onde pode e o que não pode. Então, no meu perigo físico, no meu parafuso, pode parafuso? Quantos podem? Ou não pode? No nosso caso, não pode. E isso chama como? Essa etapa chama como? É o estabelecimento do limite crítico. Beleza? Estabeleci meu limite crítico. Eu já sei o meu PCC, eu já sei meu limite crítico. E agora, o que acontece? Então, eu vou precisar ter o acompanhamento se esse limite crítico está sendo respeitado ou não. Certo? Então, como é que chama esse acompanhamento? Qual é o próximo princípio? Vai ser a monitorização. Então, eu tenho esse acompanhamento lá dentro da indústria. Beleza? Desse meu limite crítico. Então, tem essa análise. E se a minha monitorização, eu estou lá avaliando e passo um produto e está fora do limite crítico? Ou seja, para o parafuso da nossa embutideira, teve presença, o detector de metal detectou lá a presença do parafuso. O que acontece? Qual é o próximo princípio disso? Eu tenho que, então, aplicar as ações corretivas. Certo? Então, a próxima etapa, depois da monitorização, eu preciso aplicar as minhas ações corretivas no caso de um desvio. Depois que aplica a ação corretiva, o que a gente faz? O que a gente precisa acontecer? Então, foi aplicado. A pergunta é, resolveu o problema? Será que resolveu? E como eu vou saber se resolveu esse problema de fato ou não? O que eu tenho que fazer? É o próximo princípio, que é o procedimento de verificação. Beleza? Então, eu estabeleci meu perigo, eu identifiquei meu ponto crítico através da minha árvore decisória, eu estabeleci meu limite crítico, o que pode, o que é aceitável, o que é inaceitável, eu estou fazendo o meu monitoramento para saber se o meu limite crítico está sendo respeitado, eu previ uma ação corretiva no caso de desvio, no caso de acontecer uma não conformidade, e depois eu previ as ações corretivas no caso de ter uma não conformidade ou não, no caso de ter uma não conformidade ali, para aquele limite que foi excedido, e depois eu faço a verificação para saber se essa não conformidade foi solucionada de fato com aquela ação corretiva prevista. E o próximo princípio vai ser o registro disso tudo, de todas essas ações corretivas, dos monitoramentos e do procedimento de verificação. Então, esses sete princípios, pessoal, tem que ficar bem fixado e a gente tem que entender muito bem a ordem desses princípios aí. Beleza? Eu encerro por aqui esse bloco e a gente volta no próximo. Obrigado. Obrigado.